A fé na Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria remonta do início da Igreja, ainda que o dogma tenha sido definido somente em 1854. Essas palavras de Padre Kolbe, que ele faz parte de uma palestra que ele estava fazendo para divulgar a milícia da Imaculada na Rádio Nacional Polonesa, foi uma das poucas vezes que ele conseguiu falar na rádio antes de vir a guerra e terminar com todo o projeto de evangelização dele, ou melhor, parar naquele momento só. E o objetivo justamente era mostrar para as pessoas, tornar visível a milícia da Imaculada e os ideais que a sustentavam. Era aí o ano de 1937 e a cidade da Imaculada estava completando 10 anos de existência e a milícia da Imaculada há 20 anos. Ele havia fundado a milícia em Roma há 20 anos atrás. E o programa da milícia ainda é o mesmo de hoje, o objetivo é o mesmo. Ou seja, empenhar-se através da Imaculada como instrumentos em suas mãos na obra da conversão, da conversão das pessoas, dos pecadores e todos aqueles que necessitam de conversão. E também na obra de santificação de todos. E a dificuldade financeira na época era muito grande para o Padre Kolbe. Ele tinha que conseguir naqueles dias, para poder editar a revista, ele precisava de mais 500 marcos na época. E ele foi até a Basílica, que era dos próprios fades franciscanos, pedir ajuda para Nossa Senhora, se ajoelhar diante dela e pedir que ela intercedesse. E quando ele chega perto do altar dedicado a ela, em cima do altar está um envelope. E naquele envelope estava escrito, para ti, Imaculada. E quando ele pegou o envelope e levou para o superior, lá dentro estavam exatamente 500 marcos. E o superior dele disse, isto é para a Imaculada, portanto é você que vai levar e pagar. Essa dívida aqui é dela, afinal a milícia é dela. Interessante, né? A gente vê como a providência divina, ela vem nos socorrer nos momentos de maior dificuldade. E eu penso que é isto também que acontece na milícia da Imaculada hoje, né? Se a providência divina, através de você, querido Milite, não acontece, a obra não consegue seguir adiante, né? Existem milhares e milhares de obstáculos, de dificuldades internas e externas que querem atrapalhar o trabalho da evangelização. Mas nós não podemos deixar isso acontecer, apesar da nossa fraqueza e apesar dos nossos defeitos. Inscreva-se no canal.